NINHO CDS 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 E a vida sempre acelerada E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime, pronta pra beijar E eu vou tocar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando um dois beijinho Safa, safadinho, safa, safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando um dois beijinho Safa, safadinho, safa, safadinho E por favor, a citona me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Ah, se tu me complica Olha eu dando um reverso da superação pra cama repetida Ah, se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Ah, se tu me complica Olha eu dando um reverso da superação pra cama repetida E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime, pronta pra beijar E eu vou tocar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando um dois beijinho Safa, safadinho, safa, safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando um dois beijinho Safa, safadinho, safa, safadinho Ah, se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Ah, se tu me complica Olha eu dando um reverso da superação pra cama repetida Ah, se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Ah, se tu me complica Olha eu dando um reverso da superação pra cama repetida O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz O que me traz A ausência do seu olhar Oh, meu Deus Vamos swingar Arrochado, vem A ausência do novo dia Eu me ensinei a caminhar Mesmo eu sendo um menino aprendi Oh, meu Deus, me entrega e volta essa menina É porque tudo que eu tenho é o seu amor João de bar, eu te entendo agora O que me ensinei a guardar E meu amor Eu amo Eu amo Eu amo Ninho C10 O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz O que me traz A ausência do seu olhar Mas nada de um novo dia Eu me ensinei a caminhar Ai, meu Deus Eu sendo um menino aprendi Oh, meu Deus Me entrega e volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de bar, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar E meu amor E meu amor Paredinha Bob Esponja de Emas da Paraíba Jotação, equipadora Paredão, pegação Globo, acendei, segurando Tamo junto, hein É nóis Subi no molde, tá de triunfo de Nike Tem N na peita, ela gosta Fumando tudo que eu tenho na bag E a gostosa da sul segurando minha glock E sigo o globo brilhando no pus Contos minutos enquanto ela fode Sabe que o bonde conta de muito E da pele do que nós tem o toque Hoje no baile eu sou fuzil pro ar Vindo as piranha descendo no chão Fui ao salão pros maloca tomar Bota novinha e o verde do pão Nós é problema e elas adoram Gostam das notas e da diversão Hoje livrou e aumenta a boca Compra na prada com meu cartão Vida de chefe, os menota me fode Com os bolsos cheios de garoca Cã que pra deixar ela louca Brota no baile, pô, vim parar Tudo no corpo, amiga cachorra Conta na minha garupa Vamos na busca de aventura Tampa, paca na fuga Pra não ter multa, nós se segura Subi no molde, tá de triunfo de Nike Tem N na peita, ela gosta Fumando tudo que eu tenho na bag E a gostosa da sul segurando minha glock E sigo o globo brilhando no pus Quantos minutos enquanto ela fode Sabe que o bonde conta de muito E da pele do que nós tem o toque Hoje no baile é só fuzil pro ar Vida piróia descendo no chão Fio só novos, maloca, toma Puta novinha e o verde do bom Mas é problema e elas adoram Gosta das notas da diversão Hoje lhe vou, lhe aumenta a boca Compra na prada com meu cartão Vida de chefe, os menota me fode Com os bolsos cheios de garoca Cã que pra deixar ela louca Brota no baile, pô, vim parar Tudo no quarto, amiga cachorra Conta na minha garupa Vamos na busca de aventura Tampa, placa na fuga Pra não ter multa, nós se segura Música Inveja sofre vendo o meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boizão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque dentro dos meninos tá com pacote Dentro da mala, contando forte Dentro da sala, bico se morde Porque os cara tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir me me dê Só liga que não pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada tem doce Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se ela me pedir homenagem vai ter Peguei essa grana pra fazer chover Olha a favela no poder Tirando onda, gostei a sombra É os maloca de SP Peguei essa grana pra fazer chover Olha a favela no poder Tirando onda, gostei a sombra É os maloca de SP Invejação, prevendo o meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo o que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boizão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todos os meninos Os menino tá com o pagode dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Na revoada tem doce Se preferir em mimider Só liga que não pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada tem doce Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se ela me pedir homenagem vai ter Peguei essa grana pra fazer chover Olha a favela no poder Tirando onda, gostei a sombra É os maloca de SP Peguei essa grana pra fazer chover Olha a favela no poder Tirando onda, gostei a sombra É os maloca de SP Maluca, cabelo enrolado Sorriso apaixonante Quase que eu caí no laço No primeiro encontro Relação inocida Falamos até namorar Um de um outro Dois cretinos Relação aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me liga ou tá afim Peitada hoje tem de novo Relação aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gastamos mais assim Me liga ou tá afim Peitada hoje tem de novo Não. É. 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 Minha Ocedência Pertada hoje tem de novo Em nome da Dia Oliveira Produções e Som Música Digital Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a página Passa o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Minha Ocedência Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica sonhada Fica toda solta Não faz gracinha pra eu tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer então faça Sou que todas as regras Deixa a vida sem graça Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o chapito a tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser que me sentei você Não vou se importar bem você Partir Te juro pois não saberei Que joelho pico aos seus pés Mas não há amor Te peço Eu te imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Tu vai tomar Sem pão Fica aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora A gente mora pertinho Até o mesmo dedê Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade Pede com maldade Toma Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, é até o mesmo dedê Então vem pra cá novinha que naturalmente vai acontecer Coloca a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma foco e põe Com a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma foco e põe Tu vai tomar sem parar A gente conversa sem ousa pá E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh 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 A gente conversa sem usar palavras Só perdoar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta com namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dignificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh 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 Obrigado.